A primeira reforma entregue foi a Unidade Básica de Saúde Benedito José da Silva, na comunidade Curralinho 2. Na UBS são atendidas 225 pessoas, que formam as 76 famílias da localidade. Vai ser muito bom, porque pra gente ir no médico tinha que partir pra longe, né, lá pra Estrevaria, então aqui no lugar nosso vai ser bem melhor. Um atendimento perto de casa? Perto de casa, né. A segunda Unidade Básica de Saúde entregue nesta sexta-feira foi na localidade Carnaíbas. O secretário de Saúde de Picos ressaltou durante as inaugurações que equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família NASF, formadas pelos serviços de psicologia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, assistência social e além de atendimento médico e de enfermagem, estarão à disposição das comunidades. Desde quando assumimos a saúde, a gente tinha essa preocupação com o NASF, esse ato que existia entre a estratégia saúde da família com o NASF. E hoje não, hoje aqui é uma família. Secretaria de Saúde hoje é uma família, trabalha em rede e os resultados acontecem. Vocês estão vendo aí todos os índices preconizados pelo Ministério da Saúde, a gente mais do que dobrou durante o nosso período como gestor da Secretaria de Saúde. O que é isso? É o servidor estimulado, é o servidor feliz com salário em dia e também o servidor abraçado com cursos de qualificação que a gente está começando agora nessa outra fase, qualificando o nosso servidor, o bom acolhimento ao usuário do SUS, que é outra parte imprescindível. O usuário do SUS tem que ser bem tratado, tem que ser bem acolhido, bem recebido, abraçado, sendo tratado da realidade como amor, porque quem está precisando de um serviço de saúde é porque está tendo necessidade de um bom acolhimento, de uma boa qualidade de saúde para resolver aquele seu problema que você está precisando naquele momento. Na última inauguração na comunidade Bocolô, o prefeito de Picos falou sobre as obras que foram feitas com recursos próprios e ainda anunciou a entrega de mais duas UBSs na zona rural do município. Agradecer ao doutor Júnior sempre pela sua sensibilidade e mais ainda, não só dele, mas do pessoal que trabalha com ele, está sempre voltado para essa questão do social, para ir ao encontro das pessoas, não esperar que as pessoas venham até ele, não esperar que as pessoas procuram a secretaria, não esperar que as pessoas saiam de suas comunidades para ir buscar um benefício, mas ele está sentindo essa necessidade e facilitando esse encontro, a reabertura, a abertura, a inauguração desses ramais, como fizemos agora há pouco em Corralinho 2, Bocolô, aliás, Carnaíbas e Alvaro em Bocolô, e isso é o diferencial, é a equipe missionária, vai até as pessoas, sente com elas, e a gente fica feliz porque com certeza são centenas, já chega a centenas, juntando essas comunidades todas, chegam a centenas de famílias que estão recebendo esse benefício e com certeza melhorando a sua vida, a dignidade das pessoas. Parabéns ao doutor Júnior, parabéns à equipe da saúde, parabéns à administração, graças a Deus, eu agradeço a Deus por me darem a sua oportunidade de estar participando desse momento de felicidade, de melhoria na vida dessas famílias. E nós estamos nessa semana de inaugurações, mas nós teremos na semana do São João, que será 13, 14, naquela semana mais inaugurações, nós teremos mais dois postos para serem entregues às comunidades, nós teremos outros benefícios, outras obras que vão ser entregues à comunidade, e as inaugurações não vão parar. É antes do São João, depois do São João, até o final do ano, e por que não dizer até 31 de dezembro de 2020, se Deus quiser. Até agora não foram nenhum OBS com recurso próprio do Ministério da Saúde, acho que nós vamos ter uma para inaugurar, que é a de Samambaia, que é um recurso em parceria com o município, com certeza tem a contrapartida, só essa que é recurso do Ministério da Saúde, essas demais que nós estamos inaugurando, reabrindo, são recursos próprios do município. Obrigado. 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 Obrigado.